Olá, meus amigos. Como eu postei aquela live domingo, né, de madrugada, então hoje eu vou contar a história de mais uma brasileirinha. Obrigada, viu, àqueles de vocês que conseguiram assistir a live de madrugada, né? Mas, de qualquer forma, tá disponível no canal. Então tá, a nossa brasileirinha de hoje fala o seguinte. Olá, Vânia. Meu nome é... Ela pediu pra não divulgar. Sou ativa na igreja. Tenho 34 anos, casada, mãe de uma menina de 4 anos e membro ativa há 22 anos. Selada no templo e com o chamado de secretária da sociedade de socorro. Minha história é a seguinte. Sempre fui muito sozinha na igreja. Minha mãe é falecida e ninguém quis a responsabilidade de cuidar de mim quando adolescente, mas os anos passaram e me casei. Os incômodos começaram quando eu passava por entrevistas e me perguntavam sobre pureza sexual e me deixavam muito constrangida, mas o pior incômodo foi frequentar uma ala no começo do meu casamento que não concordávamos com o bispo sobre a maneira que ele cuidava dos jovens e, por muito pouco, quis nos excomungar, mas um presidente diário nos ajudou e ficou do nosso lado. Jovens casados e sem experiência nenhuma. A forma que aquele bispo se mostrava era horrível. Ele era a maior autoridade, o deus do mormonismo e só estava na igreja pra conseguir ir para os Estados Unidos e, é claro, ele conseguiu, mas não foi bem tratado aí. Lei do retorno. Ninguém ficou do nosso lado e me sentia injustiçada e agora sou uma mulher, não uma menina e, mesmo assim, não esqueço a maneira que eu era tratada, sem nenhum amor ao próximo ou compaixão. Se eu estivesse errada, eu não estaria te escrevendo, mas, anos depois, eu errei e errei muito. Passei por situações difíceis no meu casamento e fui desabafar para o bispo e seus conselheiros e eles nunca se importaram. O líder disse que ele não era meu amigo, que era meu líder. Ai, ai. Não existe amor pelos irmãos. A igreja é tão bem organizada que eles também cumprem ordens do nosso amado profeta. Estou sendo irônica. Enfim, a igreja mudou muito. Antes tinha mais amor pelos membros. Hoje, ninguém se importa. Não existe amizade dentro da igreja. Acredito que a amizade mesmo é construída. E os jovens dessa igreja são maravilhosos e estão construindo suas amizades. Mas a maioria só vai para a igreja para tentar renovar os convênios e cumprir com as obrigações do seu chamado. Vânia, eu demorei cinco anos para te escrever. E preciso do seu conselho. Eu não sei o que fazer para me afastar. Não consigo. Tenho uma filha de quatro anos que eu quero que aprenda o evangelho e que tenha uma base cristã. Mas além dela, preciso te falar a verdade. status, ir ao templo para não pensar que me afastei, fazer bonito e tentar encontrar a felicidade dentro da igreja para mostrar para os outros que mesmo tendo passado humilhação e fofoca dentro da igreja, ainda estou aqui. A minha maior preocupação é a minha filha. Tem coisas boas dentro da igreja. Quando eu precisei, eles me ajudaram financeiramente, mas ajudar com amor é raro. Tudo robótico. Guardar os mandamentos, ir ao templo, pagar o dízimo e me sugarem no chamado. Tem pessoas maravilhosas na igreja, mas não consigo ser eu com os meus defeitos e imperfeições. Talvez eu passe a vida toda lá dentro, porque me sinto presa e penso também que irei ser castigada, que sempre preciso me esforçar mais e mais. A minha mente está travada dentro do mormonismo. Eu não consigo pensar fora da caixinha, mas acredito em tudo que eu tenho escutado que não é positivo sobre a igreja. As pessoas lá são falsas, cruéis, cheias de razão e não se importam com ninguém. Ajudam, mas ter um verdadeiro amigo ali dentro é difícil. Não sei o que fazer. Eu sou uma mulher maravilhosa, casada com um homem que me respeita muito. E as brigas do meu relacionamento muitas vezes foi pelo financeiramente não bem estabilizado. Hoje eu aprendi que nada devo falar da minha vida dentro da igreja. Mas como meu marido pediu ajuda financeira, me senti na obrigação de esclarecer o que estava acontecendo. Ai, desculpa. Vânia, conheço pessoas maravilhosas na igreja e essas pessoas também se revoltam com a injustiça, mas sempre falam, não vá para a igreja por causa das pessoas e sim por Deus. Estou tentando para que minha filha tenha uma base cristã e cresça sendo livre para escolher o que ela quiser ser e qual igreja frequentar. Tem muitas histórias que eu gostaria de te contar, mas resumindo um pouco, essa é uma pequena parte da minha vida. Na igreja, uma mistura de salvação com perdição, que é o dinheiro. Saiba que estou do lado de vocês. Adoro ouvir pessoas que passaram pelos mesmos problemas que eu e que agora são felizes, mas não me afasto porque estou querendo absorver o que é bom e o resto jogo fora. Mas tem coisas que me estressam muito na igreja. Obrigada por nos mostrar a verdade. Estou tentando sair dessa prisão mental. Querida, muito obrigada, viu? Por apesar de você ser um membro firme ainda na igreja, você ter tido a confiança de me mandar aqui o teu desabafo, os teus pensamentos, coisas que se você falar dentro da igreja, muito provavelmente você vai ser julgada. Então, obrigada pela confiança, isso significa muito pra mim, viu? Você me pede aqui que eu te dê um conselho. Eu não tenho certeza se eu sou qualificada pra isso, mas eu sou mãe e quando meus dois filhos tinham quatro anos de idade, também os dois estavam dentro da igreja. E eu estava criando eles lá dentro. Então, eu posso te falar de mãe pra mãe aqui. Posso conversar contigo de mãe pra mãe, sabendo o que eu sei hoje sobre a igreja, de uma perspectiva de quem está de fora. Você diz aqui que quase foi excomungada porque você não concordava com o bispo e sobre a maneira que ele cuidava dos jovens. Sabe por que você quase foi excomungada porque você não concordava com ele? Porque isso é o que seitas de controle mental fazem. Elas tiram a tua capacidade, o teu direito de pensar por si mesma, o teu direito de discordar com a autoridade. Você pode até discordar, mas tem que ser muito discreta. E mesmo assim, talvez você fique mal falada. Porque o bom membro da igreja mesmo, aquele poderoso, é o membro da igreja que mesmo quando não concorda com o que a autoridade está fazendo ou dizendo, ele se cala, ele abaixa a cabeça e ele se lembra que aquele homem foi chamado por Deus. Mas aquele homem não é perfeito. Então você tem que ser paciente com os erros que ele comete porque ele é um ser humano. Ai, mas ele foi chamado por Deus. Pelo fato dele ter sido chamado por Deus, você demonstra o teu respeito e devoção a Deus engolindo sapo, engolindo todos os sapos que aquele líder, aquela autoridade maior te enfia a gola abaixo. É por isso que você fala aqui que na igreja você não consegue ser você mesma com as tuas imperfeições. Claro que não. Eu vou repetir quantas vezes forem necessárias. A igreja Jesus Cristo dos Santos últimos dias. A igreja mormon. De acordo com estudos de Stephen Hassan, entre outros especialistas em seitas de controle mental, a igreja tem 90% das características de uma seita de controle mental. Eu diria 90% porque ela não vive numa comunidade isolada lá no meio do deserto. Mas se você olhar a história da igreja, foi isso que eles fizeram. Joseph ia pulando de galho em galho com os seguidores dele, cada vez que eles eram perseguidos por pessoas que viviam no mundo real e viam os absurdos que ele estava ensinando e levando o povo dele a fazer. Ele ia mudando de galho em galho. Brigham Young, quando Joseph morreu, pegou o povo que queria praticar poligamia, dentre outras coisas que Joseph ensinou, e veio para onde? Veio para o deserto. Viver isoladamente do restante da sociedade. É, mas a igreja é uma seita. Em seitas de controle mental, você não pensa por si, você não questiona, você não contraria a autoridade. Quanto mais obediente você for, melhor, porque afinal de contas, segundo o mormonismo, obediência é a primeira lei do céu. A maneira como você se sente é irrelevante. Você precisa se arrepender. Porque se você não concorda e não apoia os líderes, você está a um passo da apostasia. Segundo eles. Está entendendo como é que a seita de controle mental funciona? Presta atenção aqui. Você fala, os incômodos começaram quando eu passava por entrevistas e me perguntavam sobre a pureza sexual. E me deixavam muito constrangida. Muito provavelmente, você passou por isso durante a sua adolescência. A tua filha vai passar pela mesma situação na adolescência dela. Você hoje é a tua filha amanhã. Você entrou na igreja aos 12 anos de idade. A tua filha está com 4. Está sendo criada lá dentro. Ela vai passar pelas mesmas situações e conflitos internos que você está passando agora. Por que eu estou colocando ênfase a isso? Porque você fala que a minha maior preocupação é a minha filha. Presta atenção você que é mãe e pai e está criando os seus filhos lá dentro achando que está fazendo a melhor coisa do mundo por eles. Tem coisas boas dentro da igreja. Peraí. Estou tentando que minha filha tenha uma base cristã e cresça sendo livre para escolher o que ela quiser ser e qual igreja frequentar. que ela consiga ter amor pelo Senhor e tenha uma base cristã e seja uma boa mulher. tá. A tua filha pode ser tudo como membro da igreja menos livre. é. E você é prova disso já. Por isso que eu te falei. A tua filha hoje de 4 anos... Aliás, você hoje é a tua filha amanhã. A tua filha vai ter a tua idade um dia. Você quer que a tua filha seja livre para escolher. Mas olha o que você fala aqui. Tenha paciência, tá? Eu tenho que achar aqui. Talvez eu passe a vida toda lá dentro porque me sinto presa. E penso também que serei castigada. Que sempre preciso me esforçar mais e mais. É assim que a tua filha vai se sentir aos 34 anos de idade. Talvez muito antes disso. Então existe uma contradição aqui no teu desejo interno, tá querida? Como a boa mãe que você é, que se preocupa tanto com a tua filha. Você quer que ela seja livre. Talvez você esteja no lugar errado. Se liberdade é o que você quer que a tua filha tenha. Porque seitas de controle mental, elas não oferecem liberdade. Eu não aprendo, né? Eu sempre digo que eu devia ter marcado e eu nunca marco, né? Mas eu marco, só que eu não marquei essa parte que eu quero falar agora. Não consigo ser eu com meus defeitos e imperfeições. A tua filha não vai poder ser ela. Assim como você não pode ser você mesma. Por quê? Você não é a única que se sente dessa forma. Porque seitas de controle mental também te entregam uma identidade pronta. Você representa a marca deles. Então eu vou te dar alguns exemplos de como eles tiram a tua identidade. Você não pode usar, você como mulher, não pode usar uma blusa de alcinha, não pode usar uma saia acima do joelho, pelo menos não muito curta. Você não pode usar aquela lingerie super sexy para o teu marido. Você tem que usar os garments. Qual é a liberdade que existe nisso? Você como mulher não tem sequer a liberdade de escolher a tua roupa íntima. A tua roupa íntima já é pré-determinada pela igreja. A tua filha já está sendo ensinada na primária e vai continuar escutando a vida dela inteira. Que ela tem que se casar com um fiel portador do sacerdócio no templo. De preferência um ex-missionário. A igreja, os chamados, a família dela dentro da igreja tem que ser a prioridade número um. A tua filha não vai ter a liberdade de crescer e pensar o que será que eu quero fazer? Qual a carreira que eu quero seguir? Será que eu quero casar? Será que casamento é pra mim? Será que eu quero ter filhos? Quando que eu quero ter filhos? Nada disso. Ela vai ter a liberdade de pensar por si. Eu falo por experiência própria e muito provavelmente você entende exatamente do que eu estou dizendo. Do que eu estou falando. Tua filha vai ser tudo menos livre. Assim como você. Você não tem liberdade. O membro da igreja mormon ou pessoas que fazem parte de setas de controle mental, elas sofrem aquele fenômeno sobre o qual nós já conversamos chamado persuasão coercitiva. Ninguém está te obrigando a pagar o dízimo, ninguém está te obrigando a ir ao templo, ninguém te obriga a usar os garments, não. Ninguém te obriga a aceitar todos os chamados. Você aceita porque você quer, você é livre. Na igreja você tem o livre arbítrio. Eu tenho uma notícia pra te dar. Você só tem o livre arbítrio pra concordar com o que eles têm pra te dizer. Porque se você discordar, você vai ser censurada e criticada por conta disso. Experimenta frequentar o templo sem usar os garments? Isso é sequer possível? É claro que não. Você não é obrigado a pagar o dízimo. Pois é, mas agora está passando dificuldade financeira? Vem cá, irmã. Tá vendo? A irmã não paga o dízimo há dois anos. O senhor não está te abençoando porque você não está fazendo a tua parte. Isso é persuasão coercitiva. Eles fazem com que você se sinta na obrigação de seguir e fazer tudo o que eles exigem de você. Você quer ser abençoada? Você quer ser protegida? Você quer que a tua filha cresça e seja uma boa mulher? E como é que você fala aqui? Que ela ame o senhor? Que ela tem uma boa base cristã? Então você tem que ensiná-la. Você tem que criá-la dentro do evangelho. Faz noite familiar toda semana. Ensina pra ela. Tá aqui o manual. Tá aqui o que você tem que ensinar. Lê o livro de mormon com ela. Tá aqui. Tem histórias ilustradas do livro de mormon. Você vai ensinar pra ela. Você quer que ela seja uma excelente mulher? Cria dentro da igreja. Porque você conheceu a verdade. Agora se você se afastar. Eu, senhor, estou obrigado quando fazeis o que eu digo. Mas quando não fazeis não tem nem promessa alguma. E adivinha? O senhor, o pai celestial, que é o Deus do mormonismo. Ele vai se comunicar com você e vai transmitir a vontade dele através dos servos dele. Porque é profeta vivo. Liderança local. Isso não é liberdade. Isso é persuasão coercitiva. Eu não consigo pensar fora da caixinha. Não. Porque o teu cérebro é controlado por eles. Eles te colocam dentro de uma caixa. Você se acostuma. E agora você vive ali. Relativamente, confortavelmente. Eu sempre dou o exemplo aqui de uma gaiola. O que é mais fácil? É você viver presa dentro de uma gaiola. Você não precisa se expor aos riscos que a natureza tem para te oferecer. Você recebe as migalhas. Você está ali no local quentinho, que você acredita ser confortável. Você recebe aquelas migalhas, aquela comidinha que o dono vai te dar quando ele quiser. Porque quando ele não te der, você está ferrada, né? Você não tem que sair e buscar comida. Você não tem que pensar por si. Onde é que eu vou agora para pegar comida? Para qual árvore que eu vou voar? Pois é, mas eu posso cair do galho. E alguém pode pisar em cima de mim, eu posso morrer. Então, eu vou viver dentro dessa gaiola porque eu estou protegida. Você é um passarinho. Agora, pega uma gaivota. E veja como é que é a vida. Não, uma gaivota não. Uma águia. Gaivota. Por que foi gaivota, né? Imagina agora uma águia. Ah, a vida da águia é dura. Ela não vive dentro de uma gaiola. Ela tem que, todos os dias, ela tem que pensar que decisões ela vai tomar naquele dia, se ela quiser sobreviver. A águia tem privilégios. Que passarinhos que vivem dentro de uma gaiola, passarinhos enclausurados, não tem. A gaiola tem uma visão de mundo ampla. Ela vê coisas que um passarinho enclausurado nunca vai sequer saber que existe neste mundo. Mas se ela não caçar, se ela não tiver a resistência para aguentar as intempéries como frio, calor, vento, neve, chuva. Se ela não tiver essa resistência e ela não for forte para enfrentar tudo isso, ela morre de fome, porque ela é responsável pela própria vida dela. Um passarinho não. Quem é responsável pela vida do passarinho e da sobrevivência dele, o passarinho enclausurado, é o dono dele. Você, eu lamento muito dizer, mas como eu fui por 35 anos, você é um passarinho enclausurado e você fala isso com as suas próprias palavras. Me sinto presa, não consigo pensar fora da caixinha. Eles te convenceram que você nunca vai poder ser uma águia, porque o mundo lá fora vai te esmagar. O mundo lá fora vai te consumir. Cuidado, e você morre de medo. Você morre de medo de sair da gaiola, porque o mundo lá fora oferece riscos, que eles já te convenceram que sozinha você não vai conseguir. Me sinto presa e penso também que irei ser castigada, que sempre preciso me esforçar mais e mais. É. Eles já te convenceram disso. Passarinho enclausurado, vai voar, vai morrer lá fora. Acontece que o que você não sabe é que a tua natureza não é de um passarinho enclausurado. A tua natureza é de uma águia. Você tem um cérebro, você tem um corpo. Eu adorei quando você fala aqui que você é uma... Olha só, você fala assim, sou uma... Ai, não é essa parte. Sou uma mulher maravilhosa, casada com um homem que me respeita muito. Você não sabe, mas você é uma águia. Você tem todas as ferramentas no teu próprio corpo e na tua vida pra você voar alto e não deixar que ninguém decida nada por você. Você tem todas as ferramentas necessárias pra ser uma mulher forte, pra voar alto e descobrir o mundo que o mormonismo te reduz a uma gaiola. Você morre de medo do mundo lá fora. Você nem conhece as maravilhas que esse mundo aqui fora tem. Você não conhece a liberdade de acordar todos os dias e viver a vida do teu jeito. Usar lingerie que você quiser, fazer uma tatuagem se você quiser. Tomar o teu café, tomar o teu vinho. Ir pra praia é o domingo. É tudo robótico guardar os mandamentos, ir ao templo, pagar o dízimo e me sugarem no chamado. Como é que você fala aqui? Que a maioria vai pra igreja. A maioria só vai pra igreja pra tentar renovar os convênios e cumprir com as obrigações do seu chamado. Quando você vai pra igreja renovar os convênios, você não vai pra igreja renovar convênios com Deus. Você vai pra igreja pra renovar os convênios que você fez no batismo. Convênios esses que você acha que fez com Deus, mas você fez com a corporação. Aperfeiçoar os santos, proclamar o evangelho, redimir os mortos. Essa é a missão da igreja. Você faz o convênio de seguir Jesus Cristo, de seguir o exemplo dele e não sei o que lá. E ter o espírito dele com você. Como se, pra você ter tudo isso, ter o espírito dele com você, pra você ter uma boa base cristã, você só encontra isso dentro da igreja. Quem foi que disse isso? Ah, eles. Terceira missão da igreja? Redimir os mortos. Como é que você redime os mortos? Você frequenta o templo? Faz as ordenanças por eles. Pra você entrar no templo, se você não pagar teu dízimo, será que você entra lá dentro? Só pra terminar. Ah, isso me incomoda tanto, porque eu queria ter visto tudo isso há muitos anos atrás. E eu vejo tudo isso e eu não posso ajudar pessoas que estão lá dentro, que eu amo tanto, que não conseguem enxergar e sair daquela gaiola. E vivem vidas de passarinhos enclausurados e não sabem que são águias. A vida do passarinho enclausurado, a propósito, ela só satisfaz ao dono dele, né? O que o passarinho ganha com isso, além daquele aparente conforto? Pois é. A águia vive pra quem? Pra ela mesma. Ela não tá aí pra agradar ninguém. Ela tá aí pra fazer o que ela bem entende, a hora que ela bem entende. É, existe uma diferença, né? Você fala que vai pra igreja, que você precisa admitir, né? Que você vai pra igreja por causa do status. E eu templo pra não pensar que me afastei. Fazer bonito e tentar encontrar a felicidade na igreja pra mostrar pros outros, que mesmo tendo passado humilhação e fofoca, ainda estou aqui. É. A tua filha vai se sentir da mesma forma. Ela vai se sentir escrava da própria aparência. Ela vai sempre ter essa necessidade que você tem hoje de ser bem vista pela comunidade da igreja. Eu era assim também. Todo membro da igreja é. Você quer ser bem visto pela comunidade, porque é a única maneira que você se sente confortável diante do Pai Celestial, que é Deus mormon. Eu achei tão interessante. Você fala aqui que... Pode ficar irritada comigo aí, você que tá me escutando, porque eu tô me perdendo toda, eu devia ter marcado. Mas é que eu marco. Mas é quando eu venho fazer o vídeo, me surgem outras ideias e eu quero achar a frase que a pessoa falou em relação àquilo e daí eu fico aqui toda perdida, né? A igreja mudou muito. Antes tinha mais amor pelos membros. Hoje ninguém se importa. Não existe amizade dentro da igreja. Presta atenção. Eu queria te chamar a atenção pra algo que eu me sinto confortável em te falar. A igreja não mudou muito. A igreja sempre foi assim. Quem mudou foi você. Porque hoje você não é mais aquela menina inocente, ingênua. Hoje você é uma mulher e você tá enxergando as coisas cada vez mais da forma como elas realmente são dentro da igreja. Então, a igreja não mudou. O amor genuíno nunca existiu. O que existe, na verdade, é uma massagem no próprio ego disfarçada de amor. Como é que isso acontece? Eu vou te dar um exemplo muito simples. Você é secretária da Sociedade de Socorro. Você trabalha ali também com as mulheres. Então, você como secretária da Sociedade de Socorro, tem algumas coisas que são esperadas de você. Por exemplo, chegou uma irmã nova, você vai lá cumprimentar, você vai lá dar um sorriso, fazer com que ela se sinta bem-vinda ali dentro. Você não sabe nada da vida daquela mulher. Você não sabe quem ela é. Você não tem a menor ideia. Você não vai se aproximar dela com aquele sorriso, ser toda agradável e fazer com que ela se sinta bem por ela. Você faz aquilo tudo pelo teu próprio ego. O teu ego, ele é disfarçado de amor. Você frequenta a igreja. Você é toda fofinha, boazinha, não cria confusão, não cria problema. Porque quando você faz tudo isso, você está massageando o teu próprio ego. Você acredita que o Pai Celestial está contente contigo e você quer bênçãos, então você tem que fazer o que ele quer que você faça. Isso é uma coisa tão fácil, claro que você vai fazer. O que existe na igreja não é amor genuíno pelo próximo. É automassagem no próprio ego disfarçada de amor. Eu também falo isso por experiência própria. Quando eu fazia minhas visitas de professoras visitantes, por exemplo, se eu falar pra você que eu amava genuinamente cada uma daquelas irmãs, eu vou estar mentindo. Eu vou estar sendo hipócrita. Eu ia porque eu estava massageando o meu próprio ego, mas parecia que eu tinha amor pelas irmãs. Amizade genuína dentro da igreja. Eu não vou dizer pra você que existe. É claro que não é geral. É claro que existem inúmeras exceções, graças a Deus. Mas via de regra, quando você se afasta da igreja e você para de viver aquela identidade que eles te entregaram pronta, agora as pessoas muito provavelmente vão te... Eu esqueço a palavra. É ostracizar, hein? Acho que é, né? Vão te ostracizar. Vão se afastar de você, porque agora você é um perigo, você vai influenciá-las para o mal. Eu perdi pessoas que eu acreditava serem minhas amigas na igreja, que até hoje não falam comigo, nem por e-mail, nem por WhatsApp, nem no Face, nem nada. Me ignoram como se eu não existisse, como se hoje eu representasse o próprio mal. Aquilo era amizade sincera? É claro que não. Tenho pessoas que ainda frequentam a igreja, que ainda tem amizade comigo? Tem, claro, graças a Deus. Ainda tenho. Mas eu perdi muito mais amizades do que aquelas que eu consegui conservar depois que eu saí da igreja. Não espera amor genuíno de pessoas que estão ali para provarem para um Deus de amor condicional que elas merecem as bênçãos. Os membros da igreja fazem o que fazem, vivem da forma que vivem, porque eles estão em busca da recompensa, querem a exaltação no reino de Deus, viver com as famílias para sempre, toda aquela ladainha que tudo me tira. Ou porque eles morrem de medo de serem castigados. Como você mesmo fala aqui, você tem medo de sair da igreja porque você acha que vai ser castigada. As pessoas que falam para você que você tem que ir para a igreja por causa de Deus, não por causa delas, você está indo para a igreja por causa de um Deus que nunca está satisfeito com você. Sempre preciso me esforçar mais e mais. A minha mente está travada. É um Deus que não respeita a tua autenticidade como ser humano. É um Deus de amor condicional. É um Deus que diz que ele só vai fazer a parte dele se você fizer a tua. Nem o Deus mormon te ama incondicionalmente. Quanto mais os membros da igreja. O Deus mormon é bem seletivo e ele é bem exigente. Será que vale a pena você ir para a igreja por um Deus desse? Então tá. No final das contas, é claro que a decisão é tua e do teu maridão. Eu espero que vocês dois consigam descobrir o que vai ser melhor para a filha de vocês. Você deu um diagnóstico para a gente aqui. Você mostrou para a gente o mapa da vida da tua própria filha. Tudo que você sente hoje, ela vai sentir quando ela for uma mulher. E adivinha? Você como a águia que é, você tem o maior potencial de educá-la com amor, com carinho e dentro do cristianismo do teu jeito, nos teus termos. E ela ainda vai ser uma mulher do bem, ela vai ser uma mulher boa acreditar no Senhor como você fala aqui. Conservando a própria liberdade de pensar e agir por ela mesma. A liberdade de ser uma águia. que é a coisa mais linda que você pode querer para um filho. Eu tenho duas águias. Eu, graças a Deus, eu não consegui mantê-los dentro da gaiola como passarinhos. Eu tenho duas águias que estão aí se virando, caindo, levantando, quebrando a cara, aprendendo, evoluindo. O processo é maravilhoso. É isso, minha querida. Espero ter te ajudado um pouquinho de mãe para mãe, viu? Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.